Oi gente, passando aqui pra desejar um feliz 2023 pra todo mundo, tá? Semana passada não passei bem, não tô ainda muito boa, mas se Deus quiser vai tá tudo no lugar. Gente, vou contar um negócio pra vocês. Ai, eu fico feliz e no mesmo tempo eu fico assim, sabe? Gente, eu falo assim, todo ano eu quero fazer o mega da virada. Mega da virada, mega da virada, mega da virada. Eu, ano passado, pedi pro meu marido pegar pra mim, mas a correria da gente é tanta, tanta que a gente, tipo assim, ele pegou, só pegou e acabou esquecendo de comprar. Gente, eu fiz todos os números. Tá? Ó, as numerações estão aqui, ó. Fiz tudinho, gente. Aí, no dia que foi a virada aqui do dia 31, eu fiquei em casa, ele foi na igreja. Olha só, gente, minha vida. Eu não pude ir na igreja porque eu tinha serviço pra me terminar pra entregar pra cliente, né? E eu fiquei em casa, eu peguei, chegou a hora, eu fui ali, tch, 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 né? Beleza, né? Aí, passou, eu falei pra ele assim, ó, eu fiz todos os números da mega da virada. Ele falou assim, ai, que legal. Eu falei assim, agora esse pra ele, ele falou, amor, eu só peguei o papel. Eu não comprei. Gente, que chega dezembro de 2023 que eu quero concorrer a isso, gente. Eu quero ver se eu ganho. Mas vai parte, né? Vai parte. Aí, é um alerta aí, né, pras pessoas que chegam a comprar, e ir lá e pagar, sabe? Pra poder realmente falar assim, ó, eu comprei, eu comprei, eu fiz os números. Porque, é tipo assim, cara, ia ajudar bastante minha vida, sabe? Muito, 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 muito mesmo, sabe? Então, eu vim aqui dividir esse espacinho com vocês, tá, gente? Tchau, um beijo. Eu sou a Val aqui de Pindorama, tá? Aqui do Ítalo da Colombo. Não foi dessa vez, mas espero que 2023, dezembro de 2023, eu volto a tentar de novo. Quem sabe? Fazer o quê, né? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente.